Esse substrato aqui, ó, é um substrato que nós mesmos estamos produzindo aqui. Ele tem esterco e roçagem de grama e bem decomposto, ó. É bem simples, não tem nada de muito difícil de fazer esse substrato. Ele é terra com substrato feito com roçagem de grama e esterco, né? E nós misturamos em partes iguais e ficou dessa forma aqui, ó. Ele fica meio grosseirão, por causa da roçagem de grama, né, que ainda está decompondo, mas ele segura bastante a umidade e eu gosto muito desse substrato aqui. É com ele que nós vamos fazer as nossas mudas. O saquinho que a gente utiliza para fazer a muda é esse aqui, ó. Mas você não precisa utilizar um saquinho desse. Você pode utilizar até mesmo um copo descartável, copo de água descartável, litros, garrafos pets, para diminuir o lixo no planeta, né? Você vai estar fazendo uma ação muito boa, reciclando e reaproveitando algo que seria descartado. Então você pode utilizar embalagens que seriam descartadas. Porém, esse aqui é um saquinho próprio para fazer mudas. O tamanho dele é 8x12, é um saquinho bem pequeno, mas a muda que nós vamos fazer é uma muda por esta aqui e também para mudas feitas com sementes. Podemos estar utilizando essa embalagem aqui. Pode ser maior, igual eu falei, pode ser uma embalagem reciclável também. Não vai ter nenhum prejuízo ao fazer a muda. Tá certo? Agora eu vou encher esse embalainho e vou mostrar para vocês como é que nós fazemos o plantio. Olha, aqui o nosso saquinho, ele já está completamente cheio. Se você for usar uma embalagem descartável, você não pode esquecer de fazer furos nele, tá? Olha, é um saquinho 8x12 com substrato caseiro, mas nada te impede de usar uma terra com um pouquinho de esterco ou comprar um substrato aí nas casas que vendem esse tipo de produto, né? Ó, aqui estão as estacas do figatio, do alumã, olha para você ver, do bolo do baiano. E para fazer o plantio é muito fácil, né? Nós precisamos de estacas que sejam quase que maduras, né? Não pode ser aquelas muito molinhas, muito novinhas. E a espessura dela não envolve muito, tá? O que eu quero fazer? Eu quero enterrar pelo menos uns 3 centímetros a 5 centímetros. Ó. Aí, ó. Agora ficou a ponta muito grande. Eu não preciso de uma ponta tão grande assim. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ela aqui, ó. Pronto, gente. Aqui está feita a minha muda. A expectativa agora é que ela vai brotar. Se você fizer tudo certinho e ir irrigando todos os dias, há uma grande chance de enraizar e de sair brotações, né? Se você preferir, você pode também plantar duas estacas. Ó. Aumenta a chance de pegamento, né? Aumenta em o dobro a chance de pegamento. Aqui, provavelmente, uma delas pega. Se uma não pegar, a outra vai pegar. Outra vai enraizar. E nós vamos ter uma muda de alumã, de figatio e de bolo do baiano. Viu só? É bem simples de fazer a muda. É muito simples, é muito fácil. Se você comprou a estaca com a gente, né? Você vai chegar... Ela vai chegar aí envolvida num pouquinho de substrato como esse. Pra que ela não venha murchar, não venha secada durante a viagem. Aí você pode plantar, você pode cortar a ponta em cima que tiver mais sentido. Se ela já estiver com raízes, vai facilitar muito o enraizamento. Tá bom? A média de pegamento vai ser entre 70% a 85%. Então, e depois que ela enraizar bem, que você vê que as raízes já preencheram todo o saquinho, você pode pôr no lugar definitivo, ou no solo, ou num vaso, e aguardar o seu crescimento. E ter muitas folhas. E essa planta pode fazer sombra e pode te ajudar bastante. Tá certo? Esse daqui é o alumã. E uma planta medicinal muito bacana. A muda é muito fácil de fazer. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. E se você comprou com a gente, vai ter aí o nosso WhatsApp pra você entrar em contato com a gente. E se você quiser comprar mudas, ou estacas, ou plantas secas, é só conversar com a Larissa no WhatsApp, que está aparecendo aí na tela do seu vídeo. Tá certo? Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te ilumine. Usa plantas medicinais. Elas irão te surpreender.